Esse é o DJ RC, malando em toda este quebrada, não tem jeito Sem palavras pra descrever o quanto essa garota é demais E é fato que eu virei fã Toda decotada, piona quebrada, onde o baile rola E é couro com coce e ela se ama Ela é ariana, intensa na cama Amante do drama, que não se apaixona Deixa eu contar Anjalga, essa bunda grande em mim Embora, pra essa noite não ter fim Gostosa, catuca essa xerequinha rosa Gostosa, anjalga, essa bunda grande em mim Embora, pra essa noite não ter fim Gostosa, catuca essa xerequinha rosa Sem palavras pra descrever o quanto essa garota é demais E é fato que eu virei fã Toda decotada, piona quebrada, onde o baile rola E é couro com coce e ela se ama Ela é ariana, intensa na cama Amante do drama, que não se apaixona Deixa eu contar Anjalga, essa bunda grande em mim Implora, pra essa noite não ter fim Gostosa, catuca essa xerequinha rosa Gostosa, anjalga, essa bunda grande em mim Implora, pra essa noite não ter fim Gostosa, catuca essa xerequinha rosa Gostosa, gostosa, então joga Essa bunda grande em mim Implora, pra essa noite não ter fim Gostosa, catuca essa xerequinha rosa Gostosa, então joga